O Ipatinga está mantido no Campeonato Mineiro de 2022. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em um julgamento que aconteceu nesta terça-feira. O pleito do tribunal, por seis votos a três, julgou improcedente o recurso do Betim, que pleiteava a perda de pontos do Ipatinga para herdar a vaga na elite do estadual. O Betim acusava o Ipatinga de irregularidades em relação à falsificação de assinaturas de jogadores no módulo 2 do ano passado. Agora, os jogos do Ipatinga que estavam suspensos serão retomados e o primeiro compromisso será no próximo sábado contra o Atlético Mineiro no Ipatingão, às sete horas da noite.